Música Daí o que você queria Bola rolando no Maracanã, começa Vasco da Gama e Flamengo Última rodada na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca Flamengo desce com Bebeto, toca na frente e já tem falta Cometida em cima de Vinícius Volta do Moroni, número 6 Sérgio de Bocage confirma o time do Flamengo Coleiro Zé Carlos, número 1, 2 Jorginho, 3 Leandro, 4 Mozes, 5 Adalberto 6 Andrade, 8 Adilho, 9 Ailton, 7 Bebeto, 10 Vinícius, 11 Marquinho, técnico Lazzarone É na intermediária do Vasco da Gama Altura da meia direita Andrade e Leandro em posição de cobrança Vem Leandro de trás, vira da esquerda Sobe o Mouser apoiando-se e cometendo falta Em cima de Donato O Vasco da Gama como está jogando o Bocage Número 1, Paulo Sérgio, 2 Paulo Roberto, 3 Donato, 6 Moroni, 4 Heitor, 5 Vitor, 8 Mazinho, 9 Giovanni, 7 Santos, 10 Roberto, 11 Romário, técnico Antônio Lopes Vitor trabalhando pelo Vasco com o Chiopane Coloca pela direita Paulo Roberto Desce lateral do Vasco, Santos Tomandrade Marquinhos Quem apita o jogo, Bocage? Júlio César Cosenza Auxiliado na bandeira vermelha por Antônio Renê do Amaral E na amarela por Adalto Cunha Adalberto se mandando pela esquerda Sofre falta Está marcada contra o Vasco Sofre falta Quais são as reservas do Flamengo? Número 12, Hugo 13, Aldair 14, Valtinho 15, Júlio César 16, Alcindo Marquinhos vem pela esquerda Cruza na área Subiu a dílio mais alto O Moroni tirando Volta Bebeto Leandro Paulo Sérgio Reservas do Vasco da Gama Número 12, Acácio 13, Alex 14, Henrique 15, Gersinho 16, Claudinho Vitor Paulo Roberto da direita Tudo beleza no Maracanã Santos Show das duas torcidas Apesar da torcida do Vasco Não comparecer em grande número Vem Adalberto Donato Toma-lhe a frente Toma-lhe a bola Mazinho Donato Recebeu no fogo Fez a finta boa em Vinícius Outra finta do Donato A torcida gosta Outra mais E custa em saída Ainda assim encontrou Giovani Carrega no peito e põe no chão Toca bonito com o Santos na ponta Denta Giovani Antecipação do Moser A volta com o goleiro Zé Carlos Inteiro no seu vídeo Leandro Adilio Valdamal Leandro dominando pelo Flamengo Trabalha a Moser Na intermediária Com a Adilio Vinícius Chega Donato E toma Giovani Se mandou Romário O lançamento é pra ele Na esquerda Jorginho deu mal É do Romário Olha aí Tá na área Saiu Zé Carlos Na primeira grande chance Do Vasco Muito amigo do Zé Carlos O lateral Jorginho Deu um lindo passe Para o Romário Que não soube aproveitar O Romário Não aproveitou essa Porque não esperava Esse presente do Jorginho Olha o Vitor Cometendo o toque Andrade Cobra Marguinhos Adilio Foi no meio Santos Recuado Trabalhando na área O poder direito do Vasco Sai com o Mazinho Para a volta com Santos Força na direita Com Paulo Roberto A antecipação É feita por Adalberto O Santos Que está substituindo Mauretinho Está sem contrato Desde o último domingo Não renovou Não joga É lei no Vasco Sem contrato Não joga Está aí atuando o Santos Marguinhos Tentou passar Recebeu a volta Adilio Andrade Ailton tentou Não deu Vitor tirou Com Roberto Dinamite Que fita bonita Desmontou o Leandro Colocou na frente Com o Mazinho Rola na direita Buscando o Santos Está na área Tenta passar Acaba caindo O Juiz Esqui Não ouve nada Agora Júlio César Cocenza Para Marcando uma falta Técnica Contra o Vasco Para a Gama O que Roberto Dinamite Reclamou Querendo Pênalti Já Ultrapassando Cinco minutos Primeiro tempo Flamengo Zero Vasco Zero Adilio Vem o Donato Existe o Adilio Melhor Para o Donato E Adilio Comete falta A segunda falta Do Flamengo Contra a segunda falta Também cometida Pelo Vasco A torcida do Vasco É pequena Mas grita Bastante O Vasco O Vasco Campeão da Taça Guanabara Tem 31 pontos No total Está em terceiro Na Taça Rio Com 13 pontos Marcou 48 gols Tem um ataque Mais positivo Do campeonato E sofreu 17 Tentativa do Romário Pelo meio Com o Mazinho Força pela direita Buscando o Paulo Roberto Tem dificuldade Para evitar a saída da bola Traz pela meia Levanta na área Busca o Romário Nas mãos de Zé Carlos O Flamengo Ficou em segundo lugar Na Taça Guanabara E tem também 31 pontos No campeonato Está em segundo Na Taça Rio Com 15 pontos Marcou 40 gols Sofreu 15 É a defesa Menos vazada Do campeonato estadual Tentativa do Flamengo É pela esquerda Com Vinícius Contra ele Donato Rouba a bola Ganhou todas O Donato Até agora Paulo Roberto Vitor É o Vasco Se organizando Se mandou Heitor pedindo Na ponta O lançamento É para ele Vai Heitor Contra ele Chega Jorginho Para o combate Ele parte Para cima Do Jorginho Volta com o dinamite Romário Protegeu Vitor Masinho Lindo lançamento Na esquerda Seis Donato Santos Romário Andrade Hoje está anotando O número do Giovanni Portanto não motorizou Nada está valendo TV É A imagem A imagem da liberdade O Vasco O Vasco já se enfrentaram 169 vezes E a vantagem É toda do Flamengo 72 vitórias Contra 58 Do Vasco Você vê o goleiro Paulo Cerfio Do Vasco Da cama Sai na esquerda Comoroni Vitor Giovanni Botou no peito Do dinamite Santos Botou mal Marquinhos tomou Saiu jogando pelo meio Com o Ailton Mas Giovanni Vitor ganha Sofre falta Oito minutos jogados Quem começa melhor o clássico O equilíbrio é total Até porque As duas equipes Jogam um pouco parecidas O Vasco também não veio Disposto a tentar A vitória de qualquer maneira não Há um excesso De jogadores no meio campo E nota-se que Enquanto o Flamengo Procura atacar Só pela esquerda O Vasco Viciado Que está com o Mauricinho E hoje sentindo a ausência Do drible desse jogador Concentra O seu ataque Ali todo Pelo lado direito De forma que a faixa Aqui onde corre A esquerda Do ataque do Vasco E a direita Do ataque do Flamengo Fica um pouco abandonada O jogo Olha só São três contra um Estava assim Lá na defesa do Flamengo E a mesma coisa aqui Na defesa do Vasco É a opinião de Aquiles Chiron Comentarista exclusivo da TV Flamengo tenta Vinícius Deu mal Giromazinho Santos Roberto Dinamite chega Arrancou pelo meio Dinamite Botou na frente Sobreu a pauta Cometida pelo Adalberto É a quinta pauta Do Flamengo No primeiro tempo Com nove minutos Jogados Zero Flamengo Zero Vasco Ali não é uma posição ideal Para o Giravins No entanto É quem chegou ali Para a cobrança Foi o Heitor Número 4 Que bate muito forte Com a perna direita Mas quem ajeita Com muito carinho Roberto Para a preocupação Do goleiro Zé Carlos Que você viu aí Orientando a barreira Ultrapassamos Dez minutos Do primeiro tempo Você acompanhando Conosco pela TV Canal 2 Rio de Janeiro Roberto Para a cobrança Da falta Olha a posição Da barreira Pouco mais atrás O Paulo Roberto Pelo meio O Heitor Roberto Tocou na barreira Vai sair no fundo Marquinhos não evitou É córner É o primeiro escanteio Do jogo Estão conosco As emissoras Do C-Red TV do Amazonas TV do Maranhão TV 1 de Natal TV 1 de Recife TV 1 de Fortaleza TV 1 de Vitória Do Espírito Santo TV 1 da Bahia RTA de Sergipe TV Minas Em Belo Horizonte Paulo Roberto Cabro córner Botou na área Afastou a zaga Andrade Cira de qualquer maneira O Moser Volta Mazinho Coloca pela esquerda Não há ninguém Para o domínio Só Jorginho Evita a saída Pelo lateral Conosco também TV de Vitória Do Espírito Santo TV de Porto Alegre TV de Campo Grande No Mato Grosso do Sul TV da Bahia TV de Maceió Emissoras Rádio Brasa TV Nacional de Brasília TV Nacional de Fernando De Noronha TV Nacional de Tefé TV Nacional de Cruzeiro do Sul TV Nacional de Sinop TV Nacional de Alta Floresta E uma vasta rede de emissoras Em todo o Brasil Leandro põe pelo meio Tira Vitor Moroni Heitor Apertado pelo Vinícius Grande problema do Heitor Na partida de hoje É que ele só tem o pé direito E está deslocado Numa posição que não é sua Ele corre até torto Na expectativa De dar o corte Com o pé esquerdo Para jogar com o direito De fato Nem chutar até agora Ele se arriscou a chutar Com a perna esquerda É um problema para o Vasco Tanto Que por determinação Do treinador Lopes Evidentemente Sempre Romário e Roberto Fazem cortina aqui Para que não avance Jorginho Há uma preocupação Em impedir que Jorginho Se aproxime De Bebeto Para fazer a jogada Ali pela ponta Exatamente Para dar cobertura A esse problema Que não tem culpa Mas existe Esse problema de Heitor Gaúcho Moroni Colocando pela linha de lado Jorginho Para a reposição Marquinhos Tira Heitor A sobra do Moser Olha o lançamento Para o Romário Na velocidade A posição é boa Carregou no peito Botou no chão Só tem que na frente O Moser Parou Pensou Tocou mal Buscou Roberto Dinamite O Santos Brigou pela bola Nossa senhora Foi uma trombada Liga Vou te contar A trombada 3 Roberto Adalberto E Santos E daqui a pouco A torcida do Vasco Vai começar a encarnar No Romário Que perdeu uma chance Excelente Logo aí Na altura dos 5 minutos E agora errou Esse passo Porque ele podia ter dado Mais profundo Ou no pé Do próprio Roberto Que entrava sozinho E foi o Romário Quem deu o título Da taça Guanabara Ao Vasco No primeiro turno O Vasco venceu o Flamengo Por 2 a 0 Dois gols do Romário Vitor Brigando pela bola A sobra Do Marquinhos Donato tirou pro alto Vai Adalberto Contra Santos Ganha o jogador do Vasco Top e falta Paulo Roberto Cobrando com Donato É o Vasco Trabalhando no campo Intermediário Moroni Giovani Masinho Giovani Rasga no meio Dentro da Roberto Tira Jorginho Está marcada a falta De Jorginho Sobre Roberto Trocou com o pé Eu tinha antes do jogo Tirou a impressão Que o Flamengo Colocaria alguém Para tomar conta Do Giovani Estão dando liberdade No meio do campo Do Giovani E se ele tiver E se ele tiver a liberdade Que teve contra o Fluminense Ele vai criar Normalidade O Flamengo A rigor Só marca Apertado Quer dizer Só Faz pressão De marcação A partir Do seu próprio campo E o Giovani Inteligentemente Procura espaços A partir também Do campo do Vasco Então fica difícil Alguém acompanhá-lo Olha ele aí Rasgando no meio Sofrendo a falta Agora alguns jogadores Ainda não Começaram a jogar É o caso de Adilho Já ultrapassamos 15 minutos Do primeiro tempo Flamengo 0 Vasco na gama 0 Será que o Heitor Vai tentar direto Ou Bocage Parece né Pela distância Que ele toma Toma muita distância E o goleiro Zé Carlos Então precavido Que é Apesar de ser Da intermediária Quase no meio do campo Coloca a barreira Três jogadores Heitor Chegou na bola Bateu direto Espalma O Zé Carlos Coloca no fundo É o segundo espanteio Do jogo Não é que o Zé Carlos Estava certo Com relação ao Heitor É que o Heitor Além de chutar Muito forte Bate também Com muito efeito Fica a bola Foi lá no ângulo Zé Carlos Teve que se esforçar Escanteio Paulo Roberto Número 2 Na cobrança Lá na ponta direita Segundo escanteio Para o Vasco na gama Paulo Roberto Volta pelo meio Moroni subiu Tirou A zaga do Flamengo Vai voltar o Heitor Até Mazinho Força pela direita Com Paulo Roberto No peito No chão Passou pelo Marquinhos Sofreu a falta Dizes que não O lance foi bom A resposta do Flamengo Atilho Bebeto Por baixo Vitor Dá o carrinho Coloca pela linha De lado Sobre o Marquinhos Foi ele quem deu O último título estadual Ao Vasco Em 82 Exatamente Numa vitória Sobre o Flamengo Por 1 a 0 Adalberto Refundo Lateral Foi no limite Da área Pela esquerda Com Adilho Toca de cabeça O Moroni Foi na linha de fundo É o primeiro escanteio Para o Flamengo Cobrar nesse primeiro tempo É bom lembrarmos que Se houver empate Nesse jogo Quarta-feira Fluminense E o Flamengo Fazia um clavulo Decisivo Do turno Adalberto Passou pelo Santos E sofreu a falta Essa é muito perigosa É na entrada da área A 1 metro Dali podem bater O Bebeto E o Moser O Bebeto Tem reclamado Inclusive Que não tem tido Muitas chances De bater a falta Se ele que tem treinado Na gave E tem tido Um bom aproveitamento Aí ele diz Que na hora do jogo Chega um E tira a vez dele Vamos ver se hoje Ele consegue bater Ele botou a bola Embaixo do braço Foi buscá-la E disse Essa é minha O goleiro Paulo Sérgio Está aí Encostado na baliza Orientando a passada A barreira Barreira de 5 jogadores O Vasco da Gama Bebeto Pode ser agora Capricha Bebeto E o gol Treino na gás Subrou com enorme categoria Aos 18 minutos No primeiro tempo O Ju Flamengo Na vantagem Bebeto No camisa 7 Sabe o que é disso? É disso Que o povo gosta Como é disso Januário Estava treinando bem Tinha que ter uma chance De bater Deixaram ele E converteu Gol de número 14 Do Bebeto Que é o terceiro artilheiro Do campeonato Artilheiro absoluto Do Flamengo Geraldo Do equilíbrio Vem o gol do Flamengo Isso pode incendiar o jogo Agora o Flamengo Vai jogar Como gostaria Que jogasse Desde o começo O treinador Lazaroni Isso é Batando o ataque Do Vasco Tentando evidentemente O bloqueio total E jogar no contra-ataque A medida em que o Vasco For progredindo A procura do empate Na realidade Foi um detalhe técnico Isolado Quer dizer A habilidade De cobrança Da falta De Bebeto Que estabeleceu Essa vantagem A favor do Flamengo O jogo Era absolutamente igual 1 a 0 Para o Flamengo Gol de Bebeto Aí está o goleiro Zé Carlos Devolvendo Vinícius subiu É do Bebeto Girando na direita Ailton Ailton Bebeto O primeiro no meio Com o Andrade Tentou a tabela Ailton Chega por baixo O Heitor Estava tomando Em dois carrinhos Sucessivos O Ailton Ficou caído A volta é de Andrade Pelo Flamengo Marquinhos No carrinho O Vitor tomando com falta E apenas um detalhe No momento em que Continuou Bebeto correu Para festejar Próximo ao banco Do Flamengo E é aquilo Que o Chirol Falou mesmo O Lazzarone Pediu calma Os jogadores Do Flamengo E agora tem a vantagem Ultrapassamos 20 minutos Primeiro tempo Flamengo 1 a 0 Gol de Bebeto TV é A imagem Da liberdade As Repórteres Nesta terça 9 da noite Os homens da vaca Fazendo o primeiro Carreto do jogo Retirando Jogador do Flamengo O Ailton Jorginho vai cobrar A falta na direita No ataque do Flamengo Bota na área Tira Moroni Dinamite Esco Santos Da direita Chegou Mozart Tirando Todo mundo Impedido No ataque do Flamengo E o problema Do Ailton Parece ser sério Ele recebeu Uma pancada Na perna Direita Está sentindo bastante O doutor Antero Lima Está Tentando recuperar O jogador Que está Inclusive chorando Pela esquerda Sai o Vasco Em busca do empate Heitor Giovani Chega pelo meio Giovani Bateu de longe Zé Carlos Saltou Deu o tapinha Colocou no fundo É o terceiro Chegou Chegou Mozart Chegou Mozart Corando De qualquer maneira Pela lateral Não vai dar para o Ailton Não Está fazendo testes Aqui com o doutor Antero Lima O jogador está chorando Lamentando Se não puder voltar Mas acredito Que realmente A situação dele É difícil Ele não deve voltar Quando o Paulo Roberto Foi empilhado No impedimento Na direita Do ataque Do Vasco Para a gama Agora o Lazzarone Mandou alguém Lá falar Para saber Se o Ailton Tem ou não Chance De voltar Flamengo Um Vasco Na gama Zero No Maracanã Tem sim Fez sinal Com o polegar Dizendo que está bem O médico do Flamengo Vitor Já foi jogador Do Flamengo Entra aqui na direita Para outro ex-rubro negro Heitor Giovani Vitor Vai sopando no começo Pouco atrás Vai dar Vai dar sim Vamos lá Vamos lá Olha o toque no meio Chega Moser tirando Esse foi o doutor Antero Lima Conversando com o Ailton Para transmitir um pouco De tranquilidade ao jogador Para ele se poupar No momento em que retornar A campo Porque ele acredita Que dê para continuar Olha aqui o doutor Muita tranquilidade Olha o Paulo Roberto Chegando Batendo cruzado Na cabeça do Adalberto Volta Vazinho Santos No limite da área Tira o Andrade Paulo Roberto Na luta contra Marquinhos A falta cometida Pelo Marquinhos Em cima do Paulo Roberto Volta mancando Na perna direita Ailton Está perto do doutor Antero O que houve? Você viu um entorce Estou no dedo direito Vamos aguardar A volta Vai ser cobrada Na direita Por Paulo Roberto Levanta no meio Olha a chance Romário Virou E o balaço Gol Gol Do Vasco Romário Recebeu Girou No espaço De meio metro Bateu forte No ângulo esquerdo Liza Carlos Empata o jogo Romário No Maracanã Empata Porque sabe que é disso É disso Que o povo gosta Desencabulou O artilheiro do campeonato Há três gols Que ele não marcava O Romário prometeu Que hoje ia fazer o seu Está cumprida a promessa 20º gol de Romário Que é o artilheiro do campeonato Gol de número 49 Do Vasco Girou Agora sim O jogo vai crescer Tem tudo pra isso E o Vasco Restabeleceu Com esse gol De Romário O que era realmente A partida Poderia ter até Um a um Antes do Evidentemente Mas Um a zero A favor do Flamengo Era exagerado Era a circunstância De um detalhe De jogo Agora o Vasco Enfrenta um problema Crônico da ausência De Mauricinho É Esse problema Da velocidade Do Mauricinho Do drible do Mauricinho Está atrapalhando Desenvolvimento Da jogada de ataque E o Flamengo Joga De acordo com a instrução Do seu técnico Não arrisca nada E por isso Adilio não aparece Já ultrapassamos Roberto Tocou bonito Que linda jogada Não entendeu O Mazinho Briga pela bola Toma com falta Está marcada É a oitava falta Do Vasco da Gama Flamengo já cometeu nove Esse é Moussa Adilio Tentou no meio Tirou Tonato Vai Andrade Adilio Ailton Buscou Jorginho Na direita Contra ele Chegou Romário No combate Ganha Jorginho Insiste Romário Comete a falta Na direita Para valer E o árbitro Vai chamar a atenção Do Mazinho Porque jogou a bola Para longe Retardando a partida Jorginho Bota no meio Moser subiu Desviou de cabeça Na linha de fundo É só tiro de meta Para o goleiro Paulo Sérgio Antônio Lopes Está quase entrando Em campo Chegou na boca Do túnel Deu instruções Para Romário E se entendi Foi para que o Romário Se meta ali Pelo meio Junto com o Roberto Saber aqui do Lopes O que ele pediu Para o Romário Só para ele ter atenção Lá na frente E ficar com atenção Que os lançamentos Vão sair para ele Ele vai chegar lá no gol Ficou mais tranquilo Né Lopes O Vasco jogando bem Fazendo uma boa partida Inclusive o Romário Antes teve duas chances Tivesse um pouquinho Mais de velocidade Flamengo numa bola parada Acabou fazendo o gol Vitor na intermediária Do Vasco Chama Mazinho Joga com ele Adianta mal Perde Ailton lança Tira Moroni Com falta Agora a indefinição Direita com o Bebeto Que se mete lá pelo meio O corredor não se abre Para Jorginho Que recebe a marcação Na volta da bola Por Romário Por Roberto E o Flamengo Joga muito aí Pelo meio do campo Bebeto tentava Moroni na volta Vitor Botou no chão Perdeu Tira Mazinho Vitor Que jogada bonita Em cima do Bebeto Arranca Vitor Põe na esquerda Heitor Roberto ergueu o braço Pediu no meio Ele prendeu Vitor Andrade toma Adilho Força da esquerda Com Adalberto Pode trocar Com Marquinhos Tocou mal Paulo Roberto No carrinho Contra fora É lateral Flamengo Ultrapassamos Trinta minutos No primeiro tempo Flamengo Um Vasco da Gama Um Bebeto e Romário Os artilheiros Adalberto Responde Põe no limite Da área Buscando Vinícius Tira Donato Sobra do Santos Na luta contra Adalberto Acaba sofrendo falta TV é A imagem Da liberdade A voz e o violão De João Bosco Em Eu Sou o Show Estreia amanhã Oito da noite Sai o Flamengo Da defesa para o ataque Enquanto isso A briga corre solta No setor de cadeiras Embaixo das tribunas Das cabines de rádio A polícia já chegou lá Mas está difícil Conter o ânimo Dos torcedores Sai Vitor Chega Paulo Roberto Pro combate Ele toca com o Adilho Masinho meteu a mão na bola Eu vi daqui O árbitro também Por isso marcou A esquerda do ataque do Flamengo O Senza mandou repetir Foi bom porque deu tempo Do Moser chegar na área O Roberto desceu O Roberto desceu para acompanhá-lo Mais time Mais empenho De luta A partir do empate Houve um reforço de meio campo E o Vasco E o Vasco pelo menos Tem os seus jogadores Perfeitamente definidos No que devem fazer no campo Quando ataca Por exemplo Quando há essa posição ofensiva O Romário procura Sempre deslocar O Jorginho Para o meio Embolando o Jorginho Junto com o Leandro Afim de abrir espaço Para o Roberto Que vem de trás E o mesmo faz o Roberto Quando a bola Vai pelo lado direito De forma que Do ponto de vista De coletivo O Vasco está superior Moroni com o Vitor Girou Ficou de frente Colocou com o Roberto Vem pela meia Tenta Romário Recebeu Fez o giro Com o Heitor Capricha no cruzamento Pode acontecer o segundo Botou pelo meio Roberto deixou passar Moser tirou Botou o Vitor Ainda cabe Tenta de longe É só tiro de meta Para o Zé Cardo É a TVE Canal 2 Rio de Janeiro Conosco Uma vasta rede de emissoras Em todo o Brasil TVE do Amazonas TVE do Maranhão TVE de Imperatriz TVE de Fortaleza RTA de Sergipe TVE de Natal TVE de Recife TVE de Maceió TVE da Bahia TVE de Porto Alegre TVE de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Olha o Giovani Bonito no peito Botou no chão Cortou o lançamento Andrade cortou A sobra do Bebeto De calcanhar com Andrade Tabela executada Vai o Vitor Toma Heitor Vitor Vem pela esquerda O Vasco Bebeto no combate Romário Giovani Vitor A falta cometida Pelo Bebeto Em cima do Vitor É na esquerda Do ataque do Vasco Na gama E o Vitor Fica reclamando Porque para ele Bebeto já teria feito A falta no lance anterior Que o Júlio César Mandou seguir Cobrança do Giovani Botou pelo meio Roberto Despedido Leandro já tirava Mas estava marcada A posição de Impedimento Do Roberto Dinamite Adalberto Pelo Flamengo Mousser Roberto Combatendo Ele colocando Na esquerda Com Adalberto Vai Santos Por baixo Envolvido Comete falta É a décima Segunda Falta Do Vasco Na gama Contra onze Do Flamengo No placar Estão iguais Flamengo Um gol De Bebeto Vasco Um gol De Romário Marquinhos Adalberto Trouxe para o bico Na área Voltou de presente Para o Dinamite Ele para Prende Chama o Andrade Busca a falta Heitor Foge de dois Insiste o Adilio E é falta Contra o Flamengo E Adilio no Heitor Trinta e cinco minutos Ultrapassados No primeiro tempo Flamengo Um Vasco Na gama Um Paulo Roberto Mazinho Abre da direita Pedindo Ele tenta no meio Com Romário Mas esse é o Santos Agora Paulo Roberto Mazinho Paulo Roberto Pede na ponta Mazinho Traz pela meia Santos Deu mal Marquinhos Giovanni Giovanni Combate Comete falta Adilio Vinícius O Tuca O Tuca por baixo Cometendo falta O Donato Andrade Põe na esquerda Com Marquinhos Que se manda Não dominou Bateu de canela Na bola Colocou na linha de fundo O jogo É absurdo É absurdo Pensar que O Santos O Santos pudesse Compensar Totalmente A ausência De Maurício Isso prejudica O ataque Do Vasco E da paz Do Flamengo É uma disposição Tática Enquanto o Flamengo Não desamarrar Aí o seu meio campo Em termos ofensivos Vai ficar aí lutando Pelo empate Que lhe interessa Pode ser que seja Esse objetivo Até o final do jogo Então vai muito Depender do Vasco O que acontecer Daqui por diante Marquinhos Se manda pela esquerda Levantando Com Vinícius no meio Chega Donato Toma Ganhou todas O Donato Não perdeu Uma bola Pro Vinícius Que às vezes Até esquecemos Que ele está em campo Com a camisa 10 Olha o tiramite Roçou pro Romário Levou no peito Botou no chão Tentou penetrar Foi derrubado Não Julio César César mandou lança Seguir Dizendo que o atacante Do Vasco Se chocou Formoso Adalberto Lançamento Na esquerda Pro Adilho Vitor contra ele Tentou passar Passou Mas o Paulo Roberto Tomou Tomou e sofreu a falta 22 graus A temperatura No Maracanã Flamengo 1 Vasco na gama 1 38 e meio Jogados No primeiro tempo Você acompanhando Pela TV Canal 2 Rio de Janeiro Pelas emissoras do Sinred Conosco também As emissoras Rádio Brás Da TV Nacional de Brasília Donato Tirando Moroni Moroni lança Recuperando Olha o Moço Flamengo Flamengo E agora o Arthur Vai chamar a atenção De Jorginho A cobrança Sobra do Leandro A volta com o goleiro Zé Carlos Ultrapassamos 40 minutos Primeiro tempo Flamengo 1 Vasco na gama 1 Bebeto Romário Os artilheiros Jorginho Leandro Mozer Bebeto Adilho O lado direito Do ataque do Flamengo Não tem ninguém Olha só É só a metade Do campo Para a esquerda Que está ocupado Um vazio imenso Aqui Andrade Lança na esquerda Buscou Bebeto Está na área Bebeto Capricha de calcanharada Alberto Cruzou no meio Adilho Perdeu Na pequena área Mas já estava marcado Inclusive o impedimento Do Adilho Mas perdeu o gol Feito 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 Só que estava marcado O impedimento Fez o mais difícil Tocar por cima do gol Boleiro Paulo Sérgio Vitor arrancando Para a intermediária Colocando na direita Tira Adalberto Chega Paulo Roberto Mete a foice Não encontra nada Tonato Grande partida Do Donato Faz uma apresentação Realmente sensacional Tenta Giovani Buscou Roberto Tirou Jorginho Mas Giovani Briga pela bola A falta cometida Pelo Moroni 42 minutos e meio No primeiro tempo Flamengo 1 Vasco na gama 1 Jorginho levantando Na área Buscou Bebeto Estava inteiramente Desatento De costas pro lance Tirou a retaguarda Do Vasco Giovani A volta com o goleiro Paulo Sérgio Fica inteiro No seu vídeo A direita Com Paulo Roberto Santos Santos pede na direita Ele foi no meio Masinho Lançou pro Santos Ao lado da área Chega Leandro De socorro Urgente A bola bate no Santos E sai É só tiro de meta Para Zé Carlos TV TV é A imagem da liberdade Luciano Alves Giovani pedindo Toca com o Vitor Agora sim Giovani Sempre livre Para receber a bola Romário e Giovani Heitor pede na esquerda Giovani volta no meio Romário Na coxa No chão Rodô ficou de frente Tentou o Vitor Tentou o Tabela Não deu A recuperação do Vitor Na direita Paulo Roberto Livre Troca com o Mazinho Agora sim Com o Paulo Roberto Sobe pela ponta Vamos acompanhar O ataque do Vasco A Gama Bate para o Roberto Contra as pernas Do Marquinhos Ainda para o Roberto Chega Adalberto E coloca pela linha De lado 44 e 15 Já já vai terminar O primeiro tempo Bola na área Do Flamengo Roberto não subiu A zaga tirou Voltou Vitor De perna esquerda Batendo Romário briga Pela bola Quem tira Andrade Toca na direita Vinícius Jorginho recebe Leandro Já já você vai acompanhar As reportagens Do bola de ouro Sérgio de Bocage Ailton Bebeto Tenta o Adilho Toma Paulo Roberto Giovani Que jogada linda O pequeno príncipe Agora deitou E rolou E o Lopes Está assistindo o jogo Quase na linha lateral Giovani Vitor No meio Romário Giovani Vem pela esquerda O demais De mais Heitor Não cobrou Terminou o primeiro tempo Um a um Flamengo e Vasco Bocage Tempo um a um Está aí o que você queria Bola rolando no Maracanã Começa o segundo tempo De Flamengo e Vasco No lugar do lugar de Ailton A única alteração Quando agora a primeira falta No segundo tempo É cometida pelo Andrade O técnico Lazzarone Pediu para seus jogadores No vestiário Para que tenham mais Determinação nas jogadas E trabalhem mais a bola Sem esquecer de partirem para o ataque Já Antônio Lopes Disse que deu apenas Instruções táticas Mas não quis revelá-las Uma nova falta Contra o Flamengo Agora Marquinhos É a segunda falta No Flamengo No segundo tempo No primeiro tempo O Flamengo Cometeu 16 faltas O Vasco Também cometeu 16 faltas Ficaram iguais em tudo O placar foi um a um Romário rasga No meio É derrubado Pelo Júlio César Terceira falta No Flamengo Paulo Roberto Colocando-se para Colocar na intermediária Do Flamengo O goleiro Zé Carlos Pediu barreira Três jogadores Do Flamengo Paulo Roberto Vai direto É só tiro de meta Para o Flamengo É a TVE Canal 2 Rio de Janeiro Liderando as emissoras Do Cirete Em todo o Brasil Mostrando Última rodada Do Campeonato Carioca De 1986 No seu segundo turno A Taça Rio Flamengo Um Vasco da Gama Também Subindo no meio Do campo Giovani Tirando com o Vitor Levanta mal Na direita Santos Saia da sua posição Corria na meia Chega Adalberto Pelo Flamengo Fica inteiro No seu vídeo Joga com Moser Agora é Andrade Leandro Moser Andrade Júlio César Rasga no meio Júlio César Foge da falta Chega pelo meio Pode até bater dali Adilho É agora Caprichou Jorginho Bateu Cruzado Largou Goleiro Tornou Tornou a pegar Paulo César Quando Olha Júlio César Toca na linha de fundo Paulo Sérgio 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 Tenta Giovanni Afasta Mandrade Colocando Beralinha De lado A reposição É do Heitor Doutor Romário É do Leandro Júlio César Jorginho Andrade Bebeto Da esquerda Adalberto Ambradi Júlio César Recebe pela ponta Enfrentando O Heitor Tá na área Vai o Vitor Divide e ganha Jorginho Insiste contra Vitor Falta do Jorginho Em cima do Vitor Parece que o Júlio César Entrou pra ocupar O lado direito Como se for a ponteiro Deixando o Bebeto Em definitivo Pelo meio Olha eu vou esperar Um pouco mais Pra conferir Essa armação Porque Se Lazzarone Tinha a intenção De garantir Um empate Desde o começo Do jogo Agora com mais razão Deve fortalecer É aí Esse setor De armação Do jogo Olha só Romário arrancou Tá na área Romário adiantou Muito Bateu Zé Carlos Deixou sair No fundo É córdia O Roberto Meteu o Romário De frente Pro crime Na grande área Uma dica Então eu acho Que o Flamengo Está muito mais Preocupado Em Não é propriamente Congestionar Mas em proteger Ali A zona de armação Que fica Até Um pouco Cômodo Tendo em vista Que o Vasco Com a deficiência Das pontas Se marcar Romário E Roberto Tem aí 80% De chance De evitar o gol Novo escanteio Para o Vasco Na gama Quando já passamos Cinco minutos Heitor Cobra do segundo Pau Tira Moser Até Marquinhos Contra ele Paulo Roberto Toca na bola Toma comete falta A reposição do Bozer Andrade Júnior César Bebeto Passa pedindo O Jorginho Bebeto tenta no meio Vem Vitor e cobre Faz a vinda Do Bebeto Santos pelo meio Lança Romário Recebeu Ganhou do primeiro Do segundo A volta do Santos Está marcada a falta Quando levava vantagem O ataque do Vasco Na gama O senhor Júlio César Cosenza Marcou a falta E o Leandro Reclamou da marcação Do árbitro Dizendo que Travou a bola Sem atingir O jogador do Vasco Para o Leandro Foi ótimo Porque o Santos Ficava de frente Para o crime Quase na meia lua Da área É de muita distância Mas ainda assim O Roberto ajeita Para a cobrança Resultado O goleiro Zé Carlos Fica logo preocupado Encosta-se na baliza Orienta a barreira Aí ele Gritando com a barreira O Roberto achou Que a bola Que a barreira Estava muito próxima Do que ele fez Já que a barreira Não vai chegar Ele puxou a bola Para trás Olha o Zé Carlos Aí O Roberto Dinamite nele Roberto Bob O Guadilho andou O Guadilho Ficou na frente da bola O arco abiaçou Cartão amarelo Roberto Mãos nas cadeiras Tranquilão Olha o Zé Carlos Canto de lá Canto de direito Está aberto Roberto Passou Susto do goleiro Zé Carlos Você alertou Para o canto direito E Zé Carlos Foi indo para lá Quando ele viu A bola vinha Era no canto esquerdo O que ele estava Anteriormente Retornou Para a sorte Dele a bola Foi para fora E o Lopes Na beira do campo Gritando com O jogador Santos O Santos Aqui no Lopes Qual foi o pedido Aí Lopes Apertar a marcação É o Giovanni Apertar mais Na marcação Principalmente Júlio César Que entrou E não está Recebendo Olha o Moroni Tira Mas tira mal O Mozer Atrapalhou-se Romário Segundo na área Falta Falta do dinamite Em cima do Mozer A torcida do Flamengo Grita Mengo 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 Desta vez E o Rafa Paulo Zergio Dependendo de estupas De seus companheiros De zaga Adalberto Repõe Vai colocar a fogueira Botou no tumulto Sobe Moroni Vinícius erra Moroni Erra também Vinícius ganha Cruza Ganha o corner É o terceiro Escanso do segundo tempo Para o Flamengo Bebeto Número 7 Na cobrança Sobra Bebeto Levantando na pequena área Sobe Paulo Sérgio Tira de soco Paulo Roberto Deslocado pela esquerda Recebe Puxa o contra-ataque No Vasco Vamos acompanhá-lo Costa Masinho pedindo Giovani está pelo meio Masinho recebe Tenta a carregada de bola Sofre a falta Lance Está paralisado Marcada a falta Contra o Flamengo É a sexta falta Do Flamengo No segundo tempo Contra duas Do Vasco na cama Giovani E o Lopes já mandou O massagista Paulo César Com o par de chuteiras Na mão Passaram instruções Para o Romário Que está lá na ponta esquerda Romário com o Santos Tentou Tabela Não deu É do Júlio César Jogativa do Adilho Tira Vitor No peito Joga finito Na esquerda Heitor Giovani Giovani Tentou a finta Acabou perdendo Atire o tira Com o Marquinhos No contra-ataque Do Flamengo Bebeto Lançando o Vinícius Na velocidade Contra Moroni Tá na área Tá na área Vinícius Moroni Insiste Rouba De a bola Sai bem O gauchão Giovani Lindo lançamento Buscando o Romário Vira Leandro Júlio César Tem que alcanhar Com o Andrade Giovani Briga pela bola A do Andrade Vinícius Andrade Levanta na esquerda Busca o Adilho Paulo Roberto Conseguiu tocar Júlio César Paulo Sérgio Sensacional O jogo melhorou E melhorou o Flamengo Com a entrada de Júlio César Ailton Em parte talvez Porque Tenha se machucado Logo de saída Não vinha desenvolvendo Jogo ofensivo nenhum Agora não E o Júlio César Aí a observação Feita pelo Januário Logo de início A pergunta que ele fez Sobre se O Júlio César Estava mais Para ocupar O lado direito Deslocando o Bebeto Para o meio Não Liberou o Bebeto Aquilo que deveria Ter acontecido Talvez Era teoricamente O Lazzarone Queria Que Adilho Executasse as funções Do Zico O que por si só Já é algo assim Muito Fora do propósito Mas O que se nota agora É que Bebeto Com a presença De Júlio César Tem mais oportunidade Para jogar E o Flamengo Passou a ocupar O lado direito Do ataque Que abandonou Por completo No primeiro tempo E o jogador O jogador Mazinho Está fora de campo O Lopes aproveitou Que o Mazinho Estava fora do campo Todas as atenções Voltadas para lá Inclusive do árbitro Quase entrou no campo Deu instruções Ali para o Santos E para o Romário Quatro Regra três Foi lá Mandou que ele voltasse Da boca do túnel Ele voltou Sentou Foi repreendido E o Mazinho Já vai retornar A campo O Vasco Trabalha com Giovani Vem o Heitor Giovani pede Já recebeu Ele vê na direita Paulo Roberto Lindo lançamento Do Giovani Tapando a bola Onde quer Paulo Roberto Fugiu bem Do Marquinhos Como ponteiro direito Ele caminha Cruza na área A cabeçada Do Romário Roberto Bateu E olá Dita Biti Uma jogada Sensacional Romário Errou Roberto No peito No chão E dali Não tem perdão Roberto Camisa 10 Foi seu nome No eletrônico Do Maracanã Os 14 No segundo tempo Marcou o artilheiro Porque sabem que é disso É disso Que o povo gosta Vacinou a defesa Do Flamengo Deixando o Roberto Livre na grande área E isso é Roberto Livre É meio gol Como você disse Matão no peito Encontrou espaço Toda facilidade Para colocar Sem defesa Para o Zé Carlos Que ficou revoltado Lá com a falha De seus companheiros Gol de número 19 Do Roberto Que encosta no Romário Ele é o 20 artilheiro Do campeonato estadual Tirou O Vasco Agora com 15 minutos Do segundo tempo Ganha por 2 a 1 Consequentemente O Flamengo Não pode agora Ficar naquela Do contra-ataque Tentando chegar Vai ter que se abrir Tem que se abrir Tem que dar uma função Ofensiva Ao Adilio Tem que avançar Um pouco mais O próprio Júlio César Que vinha tentando Empurrar o ataque E lá vai o Vasco O Roberto Arrancando pelo meio Trazendo contra a cia Adalberto Fazendo aquela Zona ali E a bola um pouco alta Se fosse outro jogador Talvez chutasse até Por cima do travessão Mas Roberto Levantou a perna E jogou Dendo gol Com a categoria Fora do gol Marquinhos Vai cobrar uma falta Bota na grande área Moroni subiu Tirou Volta da Alberto Velo Flamengo Com o Leandro Furou o Leandro Sorte dele Que não havia ninguém Giovani aperta Ele foge bonito Lança lá na direita Donato subindo Respondendo A volta do Jorginho Flamengo vai todo Donato toca De qualquer maneira Volta Andrade Levanta pela esquerda Tira Mazinho De cabeça com Giovani Olha o contra-ataque Do Vasco Lançamento para o Santos Na velocidade Chega Adalberto Na frente Volta com o goleiro Zé Carlos TV é A imagem da liberdade Maria Clara Machado Um nome que se confunde Com o próprio teatro brasileiro Nesta terça Nove da noite Em As Repórteres O problema do Flamengo No momento Se concentra Em aproveitamento De ataque Eu continuo Olha o Leandro Errando Giovani Rompeu pelo meio Tocou no meio Com o Roberto Chega com perigo Quatro contra quatro É o Vasco chegando Querendo mais um Parou o Roberto Pensou Tentou passar Foi derrubado O Dinamite Pelo Jorginho Salta e dali É bom pro Dinamite Mas eu continuo procurando O que faz o Adilio No campo O Jorginho ficou desesperado Com a marcação Dessa falta Ele diz que o Roberto Forçou passagem Mas o Júlio César Estava muito próximo Estava muito próximo do lance Para se enganar É falta e dali Mais uma vez É meio gol No pé do Roberto Dinamite ajeita Goleiro Zé Carlos Preocupado A barreira guarnece O canto direito Ele fica mais pelo esquerdo O Heitor Também colocado Para a cobrança Aí o Zé Carlos Ele sabe que baixou Do grosso agora Heitor Dinamite Paulo Roberto Que sorte Tocou pro goleiro Zé Carlos Roberto Dinamite nele Roberto Roberto Bateu na barreira Ficou com o jogador Andrade Bobiou Vitor Tomou E se se o Júlio César E se se Vitor Comete falta Já temos a renda Por aí Bocage Pois não Januário 1 milhão 840 mil 125 cruzados Para um público De 65 mil 232 pagantes Quando saiu O cartão amarelo Para o Roberto Dinamite Qual é o primeiro Segundo Não Deve ser o segundo Cartão do jogador Amarelo para Dinamite 33 e meio Vasco Da luta Tesourada contra Moser Tenta a fita Insiste O Adilio Consegue tomar Adalberto Andrade Jorginho Jorginho Passou pedindo Bebeto Alcindo Sofreu a falta Na entrada do Giovanni Cobrança rápida Jorginho Alcindo Na hora do cruzamento Penalty Júlio Júlio César Cocenza Marca o Penalty Acusa O toque De Vitor Marca Penalty Júlio César Cocenza Fechou o tempo Em cima do ato O Lazzarone Na beira do campo Vai passar Instruções Para o Marquinho Para ver Quem vai Bater o pênalti Vamos ver Não deu para pegar O Lazzarone Não para Não dá entrevistas O pênalti Do poço Não dá para ver Você sabe né Januário Ainda mais Que tinha muita gente Na frente Agora Pela firmeza Do árbitro Na marcação Não acredito Que não tenha sido Pênalti O goleiro Hugo Deu um pulo Tão grande Que foi parar No campo Saiu do banco E um pulo Só O Lopes Ficou calmo Não se manifestou E os jogadores Do Vasco Fecharam em cima Do Júlio César Cocenza Moroni Já recebeu O cartão amarelo É que a bola Bateu na mão Do Vitor Bateu A interpretação Foi do árbitro Que houve A intenção De Vitor Ou não Achou que houve Marcou o pênalti É o Bebeto Encarregado Na cobrança É o tudo ou nada Nos pés do Bebeto E nas mãos De Paulo Sérgio Quando ultrapassamos 35 minutos Do segundo tempo Bebeto vai cobrar O pênalti Para o Flamengo Bebeto Bebeto E o gol Bebeto Acabou entrando Acabou entrando Gol de número 15 Do Bebeto Que empata o jogo E o Lazzarone Mais uma vez Aproveitou a distração Para passar instruções Para o Marquinho Que pediu água Porque está cansado Agora Andrade Troca no bandeira vermelha E dar uma coisa Não basta você ter uma grande equipe Para ser campeão Para ser campeão Você tem que jogar dentro do campo E ter por trás Essa panela que ocorre No futebol brasileiro Infelizmente É lamentável É lamentável Porque Isso aí engana Não só a torcida do Vasco Porque do Flamengo Mas a própria torcida do Flamengo Então eu acho que É uma atitude realmente De baixo unido E que o jogador brasileiro Mais uma vez É o que sofre Com tudo isso Aí está Roberto Quando o Vitor Tenta arrancar Sofre falta O Lopes Fica agitadíssimo Trinta e oito e meio Segundo tempo Flamengo 2 Vasco 2 Mas o pior Que podia acontecer Ao Vasco Não era O empate O Vasco Já está classificado Para a final Mas o pior De tudo Foi a expulsão De Roberto Que não joga A próxima partida E o desfalque É Não há solução Porque Não há O Vasco Não tem quem possa Substituir Nem de longe O Roberto Que perdeu a cabeça Não aceitou Aquela entrada Do Andrade E o juiz Estava em cima E viu E durante a semana Chirol Eu estive no Vasco Conversando com o técnico Antônio Lopes Perguntei a ele Sobre a ausência Do Mauricinho Ele disse o seguinte O Mauricinho saído Tudo bem Entre o Santos O Vasco Só tem um jogador Insubstituível Que é Roberto Olha o Adilio Moroni Vai lá Tenta passar Foi envolvido O Pepeto Bateu Dependeu Júlio César Botou pro fundo Brindo Brincando o Romário Girol A primeira vítima Da expulsão De Roberto Está aí O Fluminense está afastado do campeonato claro, se o jogo se mantiver com esses 3 a 2 até o final o time do Vasco mas ficou um bando dentro de campo sem saber o que fazer a partir da expulsão de Roberto que foi um minuto antes mas ou não, 3 minutos para ser preciso mas acontece que o time ficou zonzo e permitiu aquela entrada do Bebeto inteiramente sozinho e os jogadores até não tiveram nem jeito de ir do Roberto e por ali o Flamengo desencadeou o seu terceiro gol o Vasco tenta com o Gersinho falta do Adalberto em cima do Paulo Roberto bem na linha de fundo o arco de motor marcou esse campeão é Gersinho para a cobrança Romário subiu tirou a zaga volta Mazinho pelo Vasco tenta jogar do individual Mazinho tentou passar Paulo Roberto Gersinho Gersinho rasga pela direita tenta passar desarmado volta Mazinho Andrade está de vico coloca de qualquer maneira pela lateral Paulo Roberto entra com o pé alto Marquinhos é um final dramático onde o Flamengo segura o título é Paulo Roberto que vai levantar ao lado da grande área pela direita de seu ataque tem três jogadores do Vasco na área quatro agora com a chegada do Gersinho levantou subiu Zé Carlos na cabeçada de Gersinho Zé Carlos foi lá e pegou na cabeçada do Gersinho fez o Maracanã se calar foi um susto na torcida do Flamengo mas o Zé Carlos fez uma defesa que deve garantir o título agora uma confusão no banco do Vasco o presidente Antônio Soares Calçada aparece em campo Zé Carlos devolve Moroni sobe ganha pelo Vasco Flamengo está a dois minutos e meio no título toca Giovani busca Gersinho a falta cometida em cima do Gersinho chegaram aqui no Calçada diz que estava tudo preparado tudo contra o Vasco estava tudo armado o Calçada mas só está e é por isso que os estádios ficam vazios é por isso que ficam vazios Revolta no Otor e o Suárez Calçada 43 dois minutos para o Flamengo confirmar o título Giovani levanta na área Paulo Roberto bateu Zé Carlos pegou caiu com ela chegaram aqui no Lopes o goleiro do Flamengo resolveu fechar agora né Lopes fez duas grandes defesas duas defesas do cabeçado do Moroni nesse giço do Paulo Roberto já Carlos devolve também aqui do Lopes Januário você concorda com o Calçada que estaria tudo armado não sei não sei não não tenho nada a dizer não depois de um troço desse todo mundo está vendo aí o que está acontecendo Vitor dois para o Vasco Torato lança busca Romário Romário apanha tenta chegar pela esquerda contra dois e a sua luta Jorginho tomou tira na intermediária Júlio César ganha Mazinho toca na bola Moroni joga bonito Moroni Giovani vai lá Mandrade comete falta receber cartão amarelo o Adílio cartão amarelo para Adílio o interessante é que a taça Rio não apareceu aqui no gramado não agora vai chegando o presidente Eduardo Viana com a taça chega a taça que é do Flamengo 45 minutos vai terminar cartão amarelo para Júlio César fora na área sobe Vitor Bozer tira completa o Adílio com o Aldo até Bebeto a fuga de Bebeto é pela esquerda a Mazinho comete falta Bebeto ia levantar o Adalberto Fonati fica fica ele ficou 45 e meio é campeão é campeão é um grito só no Maracanã e a torcida do Flamengo fazendo a festa ganha a taça Rio e vai para a decisão contra o Vasco da Gama e vai para a decisão com um ponto de vantagem o Flamengo os dois técnicos na beira do campo o José Carlos devolve na direita há um torcedor querendo entrar acabou termina a taça Rio o Flamengo o ganhador vai para a decisão contra o Vasco da Gama levando um ponto de vantagem o Flamengo o Flamengo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho